O mercado de métricas no Brasil, ele finalmente tem atingido uma escala comercial escalável. Ele sempre foi um negócio de poucos para poucos e finalmente a gente começa a tomar uma escala de negócios muito relevante, onde muitas empresas com muitos fornecedores de soluções e muitas alternativas de mensuração começaram a aparecer no mercado, se tornar uma realidade e passar a fazer parte do dia a dia das empresas. Naturalmente é uma evolução que não acontece em um ou dois anos, isso já vem sendo trabalhado há muito tempo por algumas empresas, mas como eu coloquei agora há pouco, houve uma grande explosão dessas oportunidades. Isso acaba fazendo com que as empresas investam mais, busquem mais e capacitem seus profissionais a entender o que a métrica significa, tanto para a performance daquele negócio dele, quanto para a performance específica de vendas ou para a performance dos núcleos na empresa, de TI, de marketing, de logística. O número sempre foi importante, mas agora a gente vê o surgimento da disciplina dos números, do entendimento e do investimento quanto aos números aqui no Brasil. O grande desafio do mercado é fazer com que toda essa explosão de oportunidades e formas de medir passem a fazer senso dentro de uma escala comercial, uma escala onde existem diversos níveis de cliente, diversos tipos de cliente interno dentro de um mesmo anunciante, como marketing, TI, presidência, vendas, logística e fazer com que os grupos se alinhem através das associações e através de parceiros similares que consigam. Métricas de audiência falem as línguas similares, cada um com uma especificidade, mas que tenham métricas básicas similares. Métricas de campanha, idem, é a mesma coisa. Isso é um trabalho muito grande que as associações têm tomado à frente quanto a isso. Do lado dos anunciantes, é entender que não existe uma métrica mágica, um número mágico, um cockpit mágico. A diretoria de marketing tem um tipo de informação e ali dentro tem outros cinco tipos de informação relevantes. A diretoria de TI é a mesma coisa, a presidência é a mesma coisa. E é importante a capacitação, a qualificação e mais que isso, o investimento do mercado nesse tipo de disciplina. Hoje o investimento é muito baixo, é muito pequeno em comparação ao bolo inteiro, o que se gasta para entender as métricas versus o que se gasta em mídia e comunicação. Com um pouquinho mais de balanço e qualificação no mercado, eu tenho certeza que a gente vai começar a virar esse jogo. Obrigado. 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 Obrigado.